Crianças, não amem a sua vida mais do que o reino de Deus. Não façam da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da sua vida adulta, não façam desse conjunto de tempo a melhor coisa da existência, porque não é. É, desde cedo, vocês precisam aprender que são pecadores, não são inocentes, precisam do perdão de Deus, precisam da misericórdia do rei, o rei precisa governar sobre vocês. Crianças, aprendam logo que vocês não serão super-heróis, aprendam logo. Aprendam logo que o evangelho é uma vida de martirismo. Aprendam logo, crianças, adolescentes, que o cristianismo é um sofrimento pela causa. Aprendam logo, não se enganem, mesmo se seus pais lhes enganarem. E lhes disserem que a vida será um mar de rosas. Não há mar de rosas, crianças. Vocês precisam conhecer, desde cedo, o que é viver para o evangelho. Viver debaixo do governo do rei e amar a ordem do rei e amar ao rei e se importar com o que o rei quer de cada um de vocês. Aprendam logo, crianças, adolescentes, que o rei quer de cada um de vocês.